A maioria da população vê Lula como culpado no caso do triplex do Guarujá, hein? É o que aponta uma pesquisa data-folha realizada nos dias 15 e 16 de março e que ouviu 2.023 pessoas. Para 57% dos entrevistados, a condenação dada pelo então juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato foi justa. Em outra pesquisa, 51% acham que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, agiu mal ao anular decisões contra o petista. Em resposta, os assessores de Luiz Inácio Lula da Silva acusaram o jornal Folha de São Paulo de gerar absurdos jurídicos e também de prática jornalística contra o ex-presidente da República. Eu queria debater aqui com vocês, queridos, um ponto nessa pesquisa que me chama a atenção. A queda na aprovação de Sérgio Moro. Isso se deve pelo seu silêncio, Amanda? Tem essa queda na aprovação de 65% para 45%. Você imagina de 2016 até agora houve uma queda de 20 pontos percentuais. Acho que fica muito claro que foi um erro do ex-ministro de ter entrado no governo e ele saiu menor do que ele entrou. E agora ele está ali na iniciativa privada, ainda é um candidato forte. Algumas pesquisas mostram, poderia ser uma opção, uma terceira via, mas hoje ele conta com uma popularidade de fato menor, porque é uma popularidade que também foi testada pela exposição política. Agora, pela percepção do eleitor e voltando ao Lula, eu acho que é interessante a gente observar alguns aspectos aí. Primeiro, o carimbo de corrupção colou no ex-presidente Lula. Independentemente da sua viabilidade eleitoral, ele ter recuperado os direitos eleitorais, se o juiz que o condenou foi incompetente, parcial, suspeito, isso não importa. Uma parte, metade do eleitorado, pelo menos, ou mais da metade, o enxerga como corrupto e ele vai ter que endereçar essa questão se for candidato. Dito isso, há claramente uma parcela da população que também fica clara na pesquisa, que são os menos escolarizados, os mais pobres, o pessoal do norte e do nordeste, que tem uma lembrança nostálgica da época do governo Lula, em que realmente eles melhoraram de vida. Houve uma recuperação de renda. A gente não pode esquecer que 40 milhões de pessoas ascenderam a dita chamada nova classe média. Havia uma política de valorização real do salário mínimo, que era uma política previsível de valorização do salário mínimo. Tinha o Bolsa Família, então houve o boom das commodities. Então, de fato, as pessoas melhoraram de vida. E a gente caminha para uma situação em 2022, em que a gente vai sofrer uma crise social muito aguda, derivada, consequência da pandemia. Então, se isso vai ecoar, se todo esse discurso de Lula vai ecoar, principalmente nessa classe social, nesse eleitorado cativo dele, de repente tentar se expandir para uma parcela maior da sociedade, é uma coisa que nós vamos ter que ver. Por outro lado, as circunstâncias também indicam que a popularidade do presidente Bolsonaro vem aumentando. A gente viu no Datafolha, 44% de ruim e péssimo, 54% não comprovam sua condução à frente da pandemia, 56% acham que ele não tem liderança para estar à frente do país, para combater a pandemia. Então, esses números todos são muito negativos. Se o Bolsonaro vai conseguir sair desse corner, basicamente compete a ele. Se ele mudar de atitude, ainda há tempo para fazer isso. E, só para terminar, há uma avenida enorme aí no centro político, falta o nome e falta um projeto. Então, Mark, quando é que você que está em Curitiba, Paraná, você que vivencia aí todas, vivenciou inclusive todas as fases da Operação Lava Jato, quando é que o Sérgio Moro sai da moita, Mark? Paulo, ele optou por se retirar do debate público. Ele não falou nada, ele tem consciência que ele tem três grupos que são contra ele, né? Os bolsonaristas hoje fazem críticas pesadas ao Sérgio Moro, os petistas que o odeiam por ele ter prendido o Lula e o Centrão, que o odeia por ele combater a corrupção. Inclusive, o persegue quase que pessoalmente. Então, ele tem noção disso, optou por se retirar do debate público, mas há uma via sacra aqui de gente querendo conversar com ele no bairro Cabral, em Curitiba. Então, ele vem recebendo jeito todo momento. Opa, isso é importante, hein? Isso é importante. Mas ele está quieto, Paulo, mas veja, isso pode ser ruim e pode ser bom, porque ele, não falando nada, tem um desgaste, mas ainda está vivo nas pesquisas. Quando ele reaparecer, se reaparecer, ele tem aí muita coisa para contar também e para mostrar o que ele fez. Veja que a pesquisa diz que o trabalho dele foi correto, mas a metade dos brasileiros concordam que o Lula é ladrão e quem prendeu ele foi Sérgio Moro. Esse título ninguém tira dele. Agora, é impressionante como a Amanda gosta de passar um pano no Lula, que é um negócio impressionante. O carimbo colou. Não é carimbo, Amanda, é verdade. É o que nós dizemos aqui. O STF pode fazer o serviço, o Fachin pode dar a pirueta que quiser, mas eles não vão anular os fatos. Lula é corrupto, lavador de dinheiro, e a população brasileira sabe bem o que ele fez. A pesquisa só mostra o óbvio. Como você foi citada? 30 segundos. Não, eu só ia citar o seguinte. Tecnicamente, se de fato for julgada a incompetência da Vara Federal de Curitiba e a suspeição do juiz Sérgio Moro, a investigação volta muitas casas atrás e o presidente Lula vai ter que ser denunciado novamente. Tudo, tudo. De novo, ele vai ter que ser condenado novamente. Agora, concordo com você. É verdade que o esquema de corrupção na Petrobras em outras estatais existiu. É verdade que tem, obviamente, que o PT participou disso. E é verdade que nunca fez meia culpa e nunca assumiu a responsabilidade. Essa história de corrupção não foi inventada, ela existiu. Constantino, vamos dividir em dois pontos essa pesquisa da Datafolha. O primeiro, a falta de defesa do legado do Moro, que é o que a gente está debatendo aqui. Tudo que foi feito pela Operação Lava Jato, ninguém defende. A gente não ouve ninguém falar. E segundo, o Lula é um ladrão para o povo brasileiro. Pois é, vamos começar pela segunda parte, então, Paulo. Me causa espécie que a pesquisa mostra quase uma divisão. Uma leve maioria entende, enxerga o Lula como o que ele é. Um chefe de uma organização criminosa que tomou de assalto o Estado brasileiro. Mas tem ali uma quantidade nada desprezível de pessoas que, sei lá, o que eles almoçam e jantam. Deve ser alfafa e se cair de quatro, não levanta. Porque como é que alguém pode achar que o Lula não é bandido? É cúmplice, é coisa de cúmplice. Então, eu desconfio de toda a pesquisa da Datafolha. Eu acho que ela sempre dá um jeito de favorecer a esquerda. Então, mesmo dando esse desconto, vamos chutar ali que tem um terço, mais ou menos, de pessoas que acham que o Lula não é bandido. Essas pessoas vivem em Marte. E aí também vão dizer o quê? Ah, mas havia um recall de época boa do Lula. Bom, é não entender nada de economia. É não entender que houve um boom de comotes, que o mundo inteiro estava bombando, os países emergentes mais ainda e o Brasil menos. E depois, o Lula de saia, aliás, o Lula dizia isso, Dilma sou eu, eu sou Dilma, o Lula destruiu. Aliás, começou a destruição ainda no governo Lula. Mas depois o governo Dilma destruiu o país. Destruiu. Voltou a inflação, desemprego disparou, acabou. Botou o Brasil na lona. Então, isso foi obra do PT. Olha a Venezuela, olha a Argentina agora. A extrema esquerda, onde consegue chegar ao poder, destrói os países. É sempre foi assim e sempre será. Porque eles defendem tudo equivocado, fora o lado corrupto. Basta ideologia para rejeitar esse tipo de radicalismo à esquerda. Sobre o Moro e a Lava Jato, é isso, Paulo. Estão em silêncio. É isso. Sabe-se lá o motivo. Tchau. Tchau.